Olá, tudo bem? Então vamos lá. Já vimos, estudamos agora a equação geral dos gases e o volume molar através da hipótese da Avogadro nas condições normais de temperatura e pressão e outras condições, ok? Vamos agora estudar a lei dos gases, a lei do gás ideal, que é conhecida também como equação de Cleperon. Ou seja, na equação de Cleperon, inicialmente, temos P vezes V dividido por T, que é a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, é igual a um constante, um número constante, ok? Então vamos lá. Na primeira situação, para 1 mol, 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão, olha aí, relembrando, nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão é igual a 1 atm, A temperatura é igual a 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin, que é o que a gente usa, certo? E sempre nessas condições aqui de temperatura e pressão, o volume vai ser quanto? 22,4 litros, ok? Então vamos continuar. Então, se eu substituir aqui P igual a 1, V igual a 22,4 e T igual a 22 ou T igual a 273 Kelvin, temos esse número aqui, 0,082, ok? Esse número é o seu número constante, vai ser considerado constante, para 1 mol, ok? 1 mol. Vamos ver para 2 mol. Nesse caso aqui, só vamos multiplicar esse valor por 2. Veja que não é a mesma coisa, é a mesma coisa, só que agora para 2 mol, certo? Aí, é pegar esse valor, multiplicar tudo, dá 0,082 vezes o 2. Se eu fizer isso para vários mol, então vai ser o seguinte, eu posso ter vários, eu vou chamar de N, certo? Nas mesmas condições normais de temperatura e pressão, com ATM 273 Kelvin. aqui, aqui era para 1, aqui foi para 2, aqui são para vários, que eu vou chamar de N, certo? Aí, quando eu multiplicar esses números, vai dar N vezes 0,082, porque esse número é constante, ele não muda para essas condições, ok? Para essas condições, ele não muda. Esse número, ele depende, diretamente, das unidades que você está sendo utilizada, naquele exato momento do cálculo, ou seja, ATM Kelvin litro. Se eu usar ATM Kelvin litro, eu vou ter a minha constante, 0,082, ok? 0,082. Esse número, 0,082, ele é representado pela letra R, como podemos ver na equação de Pleperon completa. Essa é a equação de Pleperon que iramos, Pleperon, que iramos usar no nosso escápulo, ok? Significa o quê? Que a pressão vezes o volume é igual ao número de mol, pode ser 1, 2, 3, 4, ou vários, que eu represento por N, vezes R, quem é R? É a constante dos gases da equação de Pleperon, que é 0,082 para esses tipos de unidades, ATM Kelvin litro, ok? Sempre que eu usar essas unidades ATM Kelvin litro, o valor de R dado na questão vai ser sempre 0,082. Continuando, sempre vamos usar essa fórmula agora, certo? Ô professor, já são 5 a 6 fórmulas. Como é que eu vou saber que eu vou usar essa fórmula e não as outras fórmulas? Uma dica que eu gosto de dar é que da questão que vai usar a equação de Pleperon, sempre vai ser dado o valor de R, ok? A maioria das vezes, só é alguns raros concursos que não é dado o valor de R, mas a maioria das vezes vai ser dado o valor de R. 99%, ok? Vai ser dado o valor de R na prova, na questão. Então, vamos lá. Como eu falei, o valor de R depende muito das unidades. para 0,082 o valor de R as unidades de R vai ser ATM litro mol Kelvin. O Kelvin sempre vai aparecer em todos, porque não podemos fazer cálculo da lei dos gases com temperatura em Celsius, ok? Agora, veja só, se eu usar outra unidade de pressão, por exemplo, o valor de R já muda. Aqui era ATM, aqui é milímetro de mercúrio, ok? E o valor aqui mudou, 62,3. O restante é tudo a mesma coisa, litro, litro, Kelvin, Kelvin, mol, mol. Só mudou a pressão. Aqui a mesma coisa, por exemplo, continuou litro, mol, Kelvin, mas a pressão está em quilopascal, certo? E o valor também muda do R. Ou seja, se eu mudar uma unidade, qualquer que seja, com exceção do mol e do Kelvin, com exceção do Kelvin, na verdade, que o Kelvin nunca vai mudar, certo? O meu número também muda do R, ok? Mas preste atenção, não fique preocupado, porque esse valor vai ser dado na prova, vai ser dado no teste, vai ser dado no Enem, vai ser dado no SSA, ok? Então, vamos resolver essa questão. Ao realizar a reação de ferro metálico com uma solução à causa de ácido clorídico, um químico recolheu 83,15 litros, ou seja, a unidade aqui já está em litro, de gás hidrogênio de gás hidrogênio a 100 quilo pascal de pressão e a temperatura de 27 graus Celsius, graus Celsius, tem que mudar para Kelvin, ok? Qual a quantidade em mols de gás hidrogênio na amostra recolhida, ok? Ou seja, primeira coisa, qual é o valor de R que eu irei usar? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Levando em consideração a pressão que está em quilo pascal e o valor de R que tem quilo pascal é esse, o terceiro, então vamos usar o valor de R 8,315, ok? Primeira coisa que vamos fazer, ok? Então vamos lá. Outra coisa que temos que fazer é transformar a temperatura em Celsius em Kelvin. Então vamos ver. Sabendo que a fórmula da equação de Cleberon é essa, P vezes V é igual a índice, que é o mol vezes R que é a constante dos gases vezes T a temperatura. Vamos ter o seguinte, a pressão em quilo pascal não é 100? Está aqui, 100. Vou substituir a pressão por 100. O volume está aqui, 83,15 litros está aqui, certo? É igual a quem? É igual a N que é o que queremos descobrir, qual a quantidade em mols, ou seja, que é o mol que a gente quer descobrir, é N, vezes o valor de R, o valor de R que vamos usar vai ser esse R, o terceiro R, porque tem quilo pascal aqui, e quilo pascal aqui na pergunta, vezes a temperatura em graus Kelvin, nem Kelvin, grau não, Kelvin não tem grau, ok? vai transformar 27 Celsius em Kelvin. Como é que faz isso? Pega 27, soma mais 273, dá exatamente 300. Sabendo disso, vamos isolar o N, ok? Vamos isolar o N. Se esses dois números estão multiplicando o N, então eles passam o que? dividindo, ok? Aí fica desse jeito, N isolado sozinho é igual a 100 vezes 83,15 dividido por 8,315 vezes 300. Que vai dar exatamente, não, aproximadamente N igual a 3,33 3,33 mols, ok? Beleza? Vamos lá para o próximo. Nessa segunda questão temos o seguinte. Sempre vai ser dado aqui o valor de R como referência, certo? E dado também aqui a fórmula. Então vamos lá. Há dúvida se certa amostra de gás é de oxigênio. sabendo que o oxigênio O2 é igual a 32 gramas por mol de nitrogênio que o N2 é igual a 28 gramas por mol ou de dióxido de carbono que é o CO2 que é igual a 44 gramas por mol ok? Ele não sabe ele não sabe se uma amostra de um gás é oxigênio nitrogênio ou dióxido de carbono certo? E ele dá entre parênteses o valor da massa molar que é grama por mol desses três gases ok? Então vamos lá continuando. medidas revelaram que a massa da amostra é de 0,70 gramas seu volume é 750 ml sua pressão é 0,82 até em e sua temperatura é 27 graus Celsius com base nessas informações é possível decidir entre um dos três gases como sendo o que existe na atmosfera explique vamos calcular? Primeiro a fórmula a gente sabe que é a lei de Kleper primeiro porque ele está dando o valor de R certo? e P vezes V é igual a nRT substituindo os valores bora lá veja aqui a pressão é 8,82 até em está aqui pressão P 8,82 o volume V é igual a 750 ml aí ele colocou transformou ml em litro como é que transforma 750 ml em litro dividir por 1000 quando dividir por 1000 dá 0,75 ok vai ser igual a n que é o número de mol certo? e vamos descobrir que ele não dá na questão não dá na questão é vai vezes o valor de R porque professor R foi dado 0,082 porque temos o volume temos a pressão em ATM o volume que estava em ml passamos para litro aqui ATM litro e aqui a temperatura em kelvin sempre vai ser em kelvin certo? e o mol vai ser o n vai ser o mol que é mol certo? ok? vamos continuar isolar outra vez o n certo? passando todos os números até multiplicando ele dividindo vamos obter o valor de n que é o mol 0,025 mol ok? só que lembra da fórmula do mol mol é igual a massa dividida pela massa molar para saber quem é o gás ele deu como referência a massa molar aqui certo? do oxigênio do nitrogênio e do dióxido de carbono ok? eu o professor eu tenho o valor de n? tenho eu acabei de calcular 0,025 certo? eu tenho o valor da massa em grama? tenho está aqui na questão 0,70 grama o que eu preciso calcular para saber qual é o gás é a minha massa molar então vamos lá substituindo os valores eu tenho n igual a 0,025 que vai ser igual a m que m vai ser 0,70 que é a massa dividido pela massa molar a massa molar que está dividindo passa a multiplicar aqui certo? passa para o outro lado multiplicando e o número que vai multiplicar ela o m passa a dividir ficando desse jeito aqui certo? 0,70 dividido por 0,025 que dá exatamente 28 gramas por mol quem é que tem a massa molar de 28 gramas por mol aqui na questão o gás nitrogênio então o gás é o nitrogênio ok? próxima questão desejo guardar 3 gramas de etano que é um gás também certo? hidrocarboneto que vamos ver no terceiro ano a 27 graus Celsius em um recipiente rígido de volume 1,5 litros que suporta no máximo 6 ATM de pressão ou seja 6 atmosférias de pressão sem arrebentar ou seja se for mais do que 6 ele vai estourar vai quebrar tudo explodir certo? o recipiente pode ser utilizado para a finalidade desejada o que ele quer saber ele quer saber se a pressão nessas condições aí vai suportar vai ser suportada pelo recipiente ou seja eu vou calcular a pressão e comparar se for o valor calculado da pressão maior que 6 ATM não vai suportar certo? ou seja o recipiente não vai poder ser utilizado para a finalidade se for menor do que 6 ele vai ser vai ser utilizado para a finalidade desejada vamos ver como que faz isso a equação a gente já sabe que é PV igual a NRT que está aqui em cima certo? e os valores dos R de R tudo aqui então primeira coisa que ele vai fazer aqui é calcular o mol vamos calcular o mol preste atenção o mol vai ser igual a massa que é de 3 gramas dividido pela massa molar 30 gramas por mol professor mas na questão não foi dada essa massa molar normalmente dá certo? nas minhas provas nos concursos públicos normalmente vai ser dada como vocês não chegaram ainda no terceiro ano eu darei a massa molar certo? então vamos lá esse 30 aqui é a massa molar do etano do gás etano então vamos continuar 3,0 ou 3 dividido por 30 dá 0,1 mol calculando o mol vamos usar a fórmula da equação de Cleiton ou seja eu não quero saber a pressão para ver se suporta se é mais ou menos do que 6 então vai ser meu peito que é o volume 1,5 litro está aqui que é o valor do mol eu acabei de calcular 0,1 mol está aqui qual é o R que eu vou usar? é o R que tem ATM está aqui ATM litro mol Kelvin ou seja é o 0,082 ok? 0,082 vezes a temperatura temperatura em Kelvin aqui ele deu 27 graus Celsius 27 mais 27 73 dá 300 Kelvin continuando esse 1,5 ele está multiplicando o P eu não tenho que deixar o P sozinho isolado? ele vai passar dividindo ou seja vai ficar o seguinte 0,1 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 1,5 que vai dar igual a 1,64 ATM ou seja a pressão nas condições da pergunta vai ser menor do que 6 ATM ou seja o recipiente vai servir para ser usado ou seja ele pode ser usado ok? então até a próxima aula veja só vocês perceberam que os cálculos tem muitos números decimais certo? eu vou deixar vocês usar a calculadora certo? pode usar a calculadora à vontade para fazer as questões que eu irei enviar como atividade ok? muito obrigado até a próxima aula qualquer coisa tirar dúvida no na sala de aula do Google ok? até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto